Então falta mais um dia até a minha morte. Você e seus deuses estão errados. Saiba que eu fiz o meu destino. Tracei o curso da minha vida e da minha morte. Eu, não você, nem os deuses, eu. Foi ideia minha vir aqui para morrer. Se acredita nisso, então é verdade para você. Ah, seus enigmas. Eles não significam nada. Suas palavras podem ser interpretadas de tantas maneiras que ao invés de trazerem conforto e sabedoria, levam à confusão. Suas famosas profecias são perigosas. De que forma? Disse a Láguerda que ela nunca teria outro filho. Mas ela engravidou. Só que, por causa das suas palavras, botou o bebê no ventre em perigo. E se ela não o tivesse escutado? Se ela acreditasse que o bebê sobreviveria, ela teria repousado, o protegido. E hoje seria a mãe orgulhosa de um filho saudável. Algo que ela sempre quis, com todas as forças. Você apresentou um destino a ela? E ela o tornou real. Talvez o destino dela fosse perder o filho exatamente como o perdeu. E se não fosse? E se fosse? Não acredito na existência dos deuses. O homem é mestre de seu próprio destino, não os deuses. Os deuses são criações dos homens para dar as respostas que eles têm medo de dar a si mesmos. Talvez tenha razão, Ragnar Lothbrook. Sou apenas o vidente. Estive nos níveis mais baixos da morte. Em busca de um sentido. E posso estar errado. O que você disse? Eu não disse nada.